Dia de luz, festa, abro o sol E o barquinho a deslizar Numa sem rosa do mar Tudo é verão, amor se faz No barquinho pelo mar Desliza-se em mar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beija o barco e luz E as damações Volta do mar, desliza o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul, milhares do sul E o barquinho a um coração Deslizando na canção Tudo se afasta, tudo isso traz Rula a calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois montamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento sobrou de manhã E o vento sobrou de manhã Mil canções Eu só me lembro muito vagamente Da tarde que morria quando de repente Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou e foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu nem lembro se foi com você Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi você Manhã de tudo meu Você Isso é tão tarde eu sou Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom de sal Você A cada tarde vai Virar Sorrindo de manhã Você Um riso rindo a luz Você A paz de seus anções Você Sereno bem do amor Em mim Você Besteza que eu criei Sonhei Você Pra mim Vem mais pra mim Mais só Mais só César Você Olá, olha César Camargo Mariano Você Vamos Você Você O riso rindo a luz Você A paz de seus anções Você Sereno bem do amor Em mim Você Besteza que eu criei Sonhei Você Pra mim Vem mais 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 pra mim Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Por que sem você não sei nem chorar? Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem citar. Eu sem você sou só desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade. Que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida. Os meus braços precisam dos teus. Teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Os meus braços precisam dos meus. Os meus braços precisam dos teus. Amos abraços precisam dos teus. Tristeza que vem, amos abraços precisam dos teus. Abrir a vida. Tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Que coisa! Fala de umas coisas, que eu não posso acreditar Vai ter minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz que numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Diz que é a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Pois há menos peixinhos a nadar no ar Do que os peixinhos que eu darei O negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Primeirinha! Vai minha tristeza Diz a ela E você chính Viver sem ela não pode ser Todos legislation Desligo uma prece, ela regrese, o que eu não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, uma beleza é só, tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda, sabe dos peixinhos amadados, o que os peixinhos que vêm na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços vão, De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sempre é fim, Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim, não quero mais esse negócio de você viver sem mim, Longe de mim Longe de mim